O trabalho Então vamos deixar o violão aparecer mais Aí a esquina começa a fazer uma vocalização Amém 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 Amém. 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 Is because of the song it up next to the rap. Is so amazing right? I liked it. It was wonderful. Acho que teve uma hora ali que a percussão ficou muito boa, teve uma hora ali que eu senti que... Eu acho que tu pode juntar, mas que você entrou no on sati-ta... Você pode entrar no on, ao invés de entrar no on sati, que começa bem, que nem você fez antes de começar a gravar, sabe? Que começa bem, devagarinho... Tá, mas você diz o quê? Entrar com o pandeiro ou com... Não, com o pandeiro... Ah, não! É, parece que nem você fez tudo... Você viu que eu dei três toques pra entrar? Você viu? Foi um, aí dois, aí três, aí você entrou. Eu acho que esse acordo ficou legal. Pra entrar o quê? Nossa... É, você ficou um mó tempão, aí eu dei um toque. Aí depois eu dei dois toques. Aí depois eu dei três toques. Aí foi, tu... Aí você entrou. Tá. Aí eu acho que dá pra eu cantar a letra, e aí tu entra com o pandeiro quando eu começar de novo a cantar a letra. Tá. O que vocês acharam dos dois? Esse daí, você precisa tirar mais o som dele. É. Tá? E normalmente, ele tem que tocar... Ele não é um instrumento mais com som de água. Então... Quando você for tocar ele, ele tem que sair esse som. E aqui no outro é... Dá pra ver que... Eu acho que eles precisam ser assim. É, é, é esse som daqui é assim ó. E aí, você fala assim ó. E aí, o outro é? É porque... Eu preciso dos dois toques. É porque você dá dois dois. Eu vou tocar assim ó. Música